É isso aí meus amigos de Uruçuí, hoje é terça-feira, 14 de maio de 2024 Estou aqui na PI 247, que liga o Uruçuí a Benedito Leite Estou aqui em nome desses moradores dessa menor rua de Uruçuí Para agradecer ao prefeito, ao secretário de infraestrutura Por ter mandado calçar a rua deles aqui Vou mostrar para vocês aqui como ficou o calçamento Olha, aqui é a escolinha de reforço Arco-íris E aqui a menor rua de Uruçuí, a menor rua do mundo Então foi feito o pedido aí, cerca de um mês atrás E o prefeito atendeu e mandou fazer o calçamento aqui Em nome desses moradores aqui eu venho agradecer ao prefeito e à secretaria de infraestrutura Aqui é a creche escolinha arco-íris E aqui ó, como vocês verem tem a escolinha aqui Tem essa residência aqui do lado direito Tem essa outra aqui do lado esquerdo E ali pra frente tem mais dois terrenos Do lado esquerdo E esse aqui do lado direito Então em nome desses moradores Eu agradeço aí ao nosso prefeito, doutor Wagner Por ter atendido aí a reivindicação deles E com essas imagens aqui Eu vou encerrar essa matéria Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí E aí Obrigado.